Lindas, bem-vindos, bem-vindes. Hoje eu estou, assim, numa alegria imensa. É uma noite para mim muito especial. Eu diria que é uma grande noite para mim. Por muitos motivos. Pelo encontro que eu tive, a sorte que a vida me ofertou, né? Que é o encontro com essa pessoa, a Ângela Papiani, que está aqui conosco. Bem-vinda. E eu vou só dar um boas-vindas para quem está chegando para contextualizar essa prosa aqui, né? A gente tem feito, desde o mês de setembro, encontros. Acho que tudo que a pandemia trouxe para a gente, né? Vontade de ir mais fundo naquilo que a gente vem fazendo dentro da Casa Tombada, né? E o que é ir mais fundo para nós, né? A gente foi pensando que o que a gente vem cultivando na casa são os saberes. Mas não os saberes articulados, né? Historicamente, aos poderes, né? Quer dizer, saber mais para oprimir alguém ou saber mais que alguém. Esse saber que, de alguma forma, a gente foi naturalizando. Mas a gente vem cultivando um saber que etimologicamente está ligado ao sentido de sabor. Aquilo que a gente pode provar. Um saber que passa pelos nossos sentidos, né? E a cada mês, desde setembro, a gente vem trazendo uma pessoa que vem fazendo cultivo, né? Uma agricultura dentro da casa. E é bem assim, né? A gente faz uma roça, aí pega uma safra. Às vezes a safra é grande, às vezes a safra é menor. Mas a gente tem cultivado coisas muito importantes para nós, né? E eu sinto que tem sido, para outras pessoas também, um espaço de cultivo. E cultivo de sensíveis, né? Bom, Angela Papiani, que está aqui conosco. Eu a convidei para fechar esse ciclo deste 2020. Vai ser o último deste ano. Ano que vem a gente volta com mais um ciclo. Eu acho que veio para ficar esses saberes e sabores da casa. E eu convidei especialmente a Angela por muitos motivos. Mas eu vou destacar um especial. Eu conheci a Angela num contexto muito curioso, assim. A gente tem uma amiga em comum, que é a Cristiane Sesc. Não sei se ela está aqui por aqui. Daqui a pouco a gente vai saber. E a Cris, ela falou assim para mim um dia. Você precisa conhecer a Angela Papiani. Não é? Você precisa conhecer. A gente estava conversando de algum assunto, que eu não me lembro qual. Deve ser sobre isso que a gente vai conversar essa noite. E ela disse isso. E aí, um dia, a Angela foi na casa para assistir um espetáculo. A gente se conheceu muito rapidamente. Falou assim, vamos tomar um café, Angela. E a gente tomou um desses cafés que foi para a vida inteira. Eu tenho convicção disso, assim. E desde lá, isso já faz dois ou três anos, a gente vem marcando encontros na Casa Tombada para falar por meio da experiência da Angela com os povos verdadeiros. Nomeados assim pelos próprios povos, mas também pelo Davi Kopenawa, grande conhecido da Angela, companheiro de luta da Angela. E eu acho que é por isso. Acho que esse cultivo que a Angela tem feito conosco, na casa, especialmente eu poder estar perto, mas é na casa, de partilhar essas experiências tão profundas e tão, na realidade, tão simples, vividas. Vividas a partir e com os saberes, os próprios e os saberes dos povos verdadeiros. Então, eu fiz essa longa introdução para situar essa importante voz chamada Angela Papiani. Bem-vinda, uma alegria para você se apresentar, Angela, como você quiser. Uau! Ficou emocionada. Então, você falou da Cris, e é engraçado, porque a Cris falava Angela, você tem que conhecer o Juliano. O Juliano é uma figura, você tem que conhecer a Casa Tombada. Aí, eu procurei na internet, achei o site da Casa Tombada, vi aquele monte de maravilhas, fiquei encantada, e acabei indo num evento que foi lindo, maravilhoso, uma contação de história com objetos, e foi, assim, muito especial entrar nesse lugar encantado. Eu acho que a Casa tem esse sabor, que é um sabor muito especial, desse conhecimento de raiz que está ali, impregnado, e foi lindo o primeiro encontro com a Casa, depois com vocês todos, e para mim tem sido, assim, um caminho muito iluminado, de todas as oportunidades de estar fisicamente na casa, e depois, nesse descobrir da internet, que para mim também foi uma aventura, mas a Casa na Nuvem, o que trouxe de possibilidade de outras pessoas, de lugares tão distantes para as conversas, então eu só tenho a agradecer, de verdade, assim, né, por esse encontro, e por todas as sementes plantadas ao longo desse tempo, né, e por tudo que a gente vem aprendendo e se alegrando, e, nossa, fiquei super feliz com o convite de estar hoje com você, muito especial, agradeço demais, e é isso. Olha só, uma das coisas que mais me marcou quando eu te conheci, eu acho que foi no primeiro encontro, não nosso, mas já com o grupo, que você me contou o seu caminho de amorosidade com os povos indígenas, você usou essa palavra, né, eu acho que aquilo me marcou profundamente, porque eu fico muito emocionado toda vez que eu conto para alguém sobre esse meu encontro, porque eu acho que contar uma história tem um poder tão profundo, né, porque você me contou a história, eu não estava lá na cena, né, mas eu estava, né, e a cena que você me escreveu, eu não sei se eu já traí a cena, tá bom, mas é na minha memória, assim, grudada nos meus sentidos, que é assim, eu tinha um avô que me contava histórias com muito amor, e eu não sei nem por que que ele me contava essas histórias, de onde vinham essas histórias, mas dos povos verdadeiros. Aquilo de uma, né, a gente vem de uma ascendência, digamos assim, europeia, com uma marca muito profunda de violências, né, violências que nós, os ancestrais, cometeram, e aí quando você me contou essa imagem de um avô que consegue reatar uma aliança, né, de um afeto, isso que parece muito singelo é de uma profundidade absurda, né, então eu queria puxar esse fio contigo e que você me contasse, ou nos contasse, para além do que você me contou, como se deu essa sua aliança com os povos verdadeiros, né, como começa isso da sua infância, onde você nasceu, eu acho que você contar um pouco desse começo da tua história mesmo de vida, e até esse novo, né, que eu acho que isso é bem importante para esse momento de país que a gente vive, né. Eu acho que tem tem umas histórias que a gente não explica, né, elas chegam, acontecem, e que caminhos misteriosos são esses, não dá para saber, né, eu nasci no Ipiranga, num pedacinho do Ipiranga, aqui na época, porque eu nasci em 55, eu me lembro das coisas, tipo 60, né, e era muito rural, as ruas eram de terra, tinha a carroça que entregava carvão, porque a minha avó tinha um fogão a carvão, e era muito o morro, a criançada brincando na rua, um monte de cachorro, galinheiro, um monte de pé de fruta, então, foi uma infância muito boa, muito privilegiada, né, para os adultos não era tão fácil, porque a vida era muito dura, eram trabalhadores braçais, meu avô era mecânico de caminhão, meu pai era eletricista de obra, o dinheiro era pouco, mas a alegria do quintal e das pessoas era o que bastava, né, e meu avô, descendente de italiano, ele nasceu no Brasil, mas bebê, os pais tinham acabado de chegar, falava com sotaque, não tinha frequentado escola, né, ele sabia ler e escrever, mas não... e contava história de um jeito incrível, ele era um grande contador de história, né, e ele adorava sentar de perna cruzada no quarto, e os netos, a gente era em cinco netos que moravam perto, eu, três primos e mais uma prima de outra tia, a gente morava tudo ali, era meio tribo mesmo, aldeia, e a gente se reunia, não tinha televisão, e de noite ela adorava contar histórias, e eram muitas histórias, mas as que eu mais gostava eram as histórias de índio, de aldeia, das aventuras desse meu avô subindo o rio de canoa, indo caçar junto com os índios, expulsando gente que vinha caçar dentro da terra, sabe, eram umas coisas assim, e eu ficava encantada com a descrição que ele fazia desses lugares e dessas pessoas que tinham essa dignidade, essa nobreza, a beleza, a força, o conhecimento, a inteligência, né, o índio que o meu avô me apresentou era um ser humano especial, né, e eu fiquei querendo, assim, durante muito tempo conhecer, eu falava, eu quero ir nesse lugar, eu quero conhecer, né, e o meu avô ficou... E quando se deu isso, assim, desculpe, quando se deu esse, quando esse sonho se realizou? demorou, demorou, porque eu me lembro, assim, a primeira vez que eu vi uma pessoa indígena, né, na minha frente, foi justamente o Marujuruna, eu acho que foi 78, talvez fosse o ano de 78, eu já trabalhava como repórter de televisão, e eu fui entrevistar o Marujuruna, o Aniceto, tinha uma delegação chavante em São Paulo, e pra mim foi assim, né, eu tava realizando esse, esse grande desejo, né, de estar frente a frente com uma pessoa indígena, eu já tinha conhecido o meu futuro marido, né, a gente já tava namorando, ele, ele sabia que ele era indígena, mas numa situação super complicada, né, de muitos povos, de Minas, Nordeste, Sul do país, que foram expulsos, que perderam seu território, que é um êxodo, né, essas pessoas viviam num exílio forçado, uma coisa muito ruim, e, mas, eu acho que eu, que eu, que eu não falei a verdade agora, né, eu já tinha conhecido essa família, que era uma família incrível, maravilhosa, que eu conheci em 75, de pessoas que não se apresentavam como indígenas, porque eles estavam tentando se camuflar pra sobreviver, como muitos indígenas fazem ainda hoje, né, a sobrevivência depende dessa camuflagem, dessa proteção, e foi assim, maravilhoso, porque eram pessoas de uma generosidade, de uma bondade, que, eles moravam, perdão, eles moravam em São Paulo, no Embu, no Embu, numa área bem rural ainda, então, tinha roça, criava galinha, criava o porquinho, plantava mandioca, plantava milho, sabe, tinha uma roça, perdão, pra quem não é de São Paulo, o Embu é uma cidade muito próxima, né, como se fosse a grande de São Paulo, né? Dá uns 20 quilômetros daqui, né, do Butantã, onde eu moro hoje, é perto, né, muito perto, e ainda era uma área boa pra se viver, né, e era uma família extensa que tava ali ocupando vários terreninhos, compraram esses terrenos, e viviam por ali dessa maneira muito amorosa, generosa, então, tudo que eu tinha ouvido sobre, né, o povo indígena, eu conheci com essa família, né, de pessoas que me acolheram de uma maneira fantástica, eu me sentia totalmente integrada, são minha família, né, hoje, não estou mais casada, mas as relações são as mesmas, de afeto, filhos, né, filhas, né, tenho duas filhas, é um laço nunca mais, é, Angela, você diz que, então, tem essa experiência, digamos, mais no campo afetivo, mas também num campo em que as relações entre o branco e o indígena ainda estavam também numa outra, uma outra localização, em que 78, você, então, tem essa experiência primeira, digamos, com a figura de um indígena autonomeado, enfim, que é... Na luta política, né, confrontando o governo. Isso você diz pra gente que é quando você faz, vamos dizer, você está nessa posição de jornalista, né, em que momento você passa a perceber-se, eu acho que isso é muito importante pra esse momento de país, eu não sei, talvez eu esteja com essa leitura, mas acho que esse perceber-se, perceber-se uma contadora de história, quer dizer, uma jornalista que estudou pra contar os fatos, né, pra tentar apurar aquilo que acontece, né, que momento você percebe que você tem essa, digamos, essa habilidade, esse saber, né, que é um saber de contar o que está acontecendo e que isso vai, de alguma forma, se aliar à causa indígena. Quando que isso acontece? Que momento essa relação acontece entre a jornalista e a ativista, digamos assim, né? Eu acho que num primeiro momento eu fui deixando um pouco o papel da jornalista, porque o papel da jornalista era uma coisa mais burocrática, tinha todo um, tem uma empresa por trás, tem interesses, tem um tempo muito delimitado pra você estar transmitindo uma informação, né? E quando eu fui me aproximando mais dessa luta e das pessoas indígenas de várias etnias que se envolveram nesses primeiros momentos do movimento indígena, as primeiras reuniões, as primeiras assembleias, eu trabalhava, assim, como jornalista, fazendo assessoria de prensa, fazendo release, conversando com jornalistas pra que essa informação corresse mais, mas eu acho que na medida em que eu fui conhecendo mais e me integrando mais, eu fui passando pra um outro papel, que era o papel da colaboração, que era o papel de construir as coisas junto e tentar colocar a minha habilidade profissional, né? A minha capacidade de escrever e tal, a serviço da causa, né? A gente fez um programa de rádio, a gente fez uma experiência muito... Conta um pouco dessa experiência. Talvez a gente tenha aqui, tenha pessoas... Só pra dar um alô, olha, já tem muita gente querida aqui na sala, o Léo, a Laizane, a Laura, a Tamiana, a Cris tá aqui, vem da gente, a Tátia, Gilaberti, queridíssima, Maria José Silveira, a Estela, enfim, uma série de pessoas que te conhecem, que nos conhecem, que estão aqui acompanhando o processo. Acho que alguns de nós que estão aqui na sala, que estamos aqui na sala, talvez tenhamos até tido relação com o programa, mas não sabíamos qual era a origem, assim, como ter sido criado. Conta um pouquinho dessa criação do programa, como que aconteceu, como que se deu essa ideia. Então, foi nesse caminho do movimento indígena de tentar estar mais próximo das pessoas, tanto de aldeias com outras aldeias, de um povo com outro povo e também em relação a nós, não indígenas. Tinha essa necessidade de aproximação, de comunicação. E como os povos indígenas têm essa cultura oral, a gente achou que um programa de rádio seria um bom caminho para que eles trouxessem suas histórias da forma oral. E eu fiz USP, fiz jornalismo na USP, conheci o pessoal que estava à frente da rádio USP na época, e a gente levou a proposta e eles toparam. Vamos fazer. Carta branca, vocês fazem o que vocês acharem que tem que ser. e foram quatro anos, de quatro para cinco anos, assim, de um trabalho intenso, porque o programa era semanal, então, toda semana a gente tinha que ter um programa no ar, e por ali passaram todas as lideranças importantes falando, né, diretamente, se comunicando, às vezes, até na língua nativa, com tradução. Uma curiosidade, a rádio USP um dia foi tirada do ar, em 85, por fazer transmissão em língua estrangeira, né, porque era um discurso de um homem chavante que depois tinha a tradução, mas a gente fazia questão que a língua, que as línguas indígenas chegassem, né, para esse público que não tinha ideia, né, as pessoas não tinham ideia. E a inissora foi tirada do ar, né, como punição, então, umas coisas, assim, totalmente absurdas, 85, né, e foi uma experiência... Na abertura, né, na abertura democrática. numa transição, aí, né, e foi uma experiência incrível, porque a gente trouxe música indígena, a gente trouxe histórias, personagens, pessoas incríveis falando coisas maravilhosas. Esses programas, a maioria deles, quase todos, podem ser ouvidos hoje pelo site da Icorem. A gente vai falar do site daqui a pouquinho. quem tiver curiosidade de ouvir, né, e era, assim, muito gratificante, né, numa época que a gente não tinha internet, não tinha essas facilidades, que as pessoas escreviam cartas à mão, a gente recebia dezenas de cartas toda semana, de pessoas se identificando, dizendo, minha avó foi pegar laço, eu não sabia que eu era indígena, sabe, relatos incríveis, maravilhosos. Angela, acho que, uma curiosidade que eu tenho, acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas quando você, sempre quando você conta dessa intensa relação, né, porque imagina, fazer quatro anos de programa, como você acabou de citar agora, né, uma dessas histórias, é uma dessas histórias, né, são centenas de histórias que você ouviu, eu queria entender, né, principalmente porque muitos dos que estão aqui, muitas dos que estão aqui, muito provavelmente não são indígenas, né, a gente tem ainda uma relação, é, muito, tem um trabalho muito profundo a fazer, as nossas relações com os indígenas, no nosso convívio, no nosso laço, ainda é muito restrito, como é restrito no caso dos negros e das negras, né, com os brancos, aí a gente fala muito, tem muito discurso, mas vive pouco ainda na experiência, porque historicamente foi criada essa relação de um racismo estrutural, a gente fala muito do racismo na relação com o negro, mas com o indígena não é diferente, né, essa separação, e eu imagino que enquanto você ia escutando essas histórias, né, teve uma relação afetiva, obviamente isso é muito profundo, né, acho que altera a gente efetivamente, né, uma relação, seja ela qual for, já altera, a gente imagina então com uma cultura tão, tão, digamos, pouco convivida, né, como você falou, seu avô que te aproximou, e uma curiosidade que eu tenho, e eu não sei como que você elabora isso, é como que, eu vou chamar de cosmologia, tá, eu vou chamar de cosmologia, quer dizer, provavelmente você tinha uma cosmologia antes, né, você tinha uma forma de encarar o universo, de encarar a sua própria vida, sua relação com o corpo, a sua relação com o invisível e tal, e de repente você começa a viver essa outra forma de olhar essa quantidade de narrativas que são históricas, são violentas, como essa que você falou de ser pega laçada, mas também são de absoluta relação de conexão com alguma coisa que talvez nós brancos tenhamos nos separado, né, como que isso foi se mudando, quer dizer, que cosmologia você tinha e que cosmologia você passou a ter nesse processo, o que que você passou a escutar que era diferente daquilo que você trazia, eu não sei se você conseguiu me comunicar assim na pergunta, mas eu acho que interessa bastante, né, a gente pensar que é possível essa transmutação, inclusive em quem acha que não é possível, né, quer dizer, o conflito com a cultura, o que é que foi te modificando? Olha, é até difícil, né, porque eu acho assim que algumas coisas eu tinha da minha família, da minha formação, esse apego à terra, né, eu acho que muitos imigrantes têm esse, né, que vem de família de agricultores, de camponeses, meu avô tinha um amor absurdo pela terra, um respeito pela terra e pelo que a terra produz, né, ele plantava, a gente tinha um quintal pequenininho e ele produzia berinjela, chuchu, abobrinha e as frutas, assim, era esse respeito pela terra e pelo alimento que vem da terra, né, e uma coisa mais fluida, assim, não tive uma formação religiosa tão rigorosa, né, minha avó, ela tinha uns amigos que eram do candomblé, porque a gente vivia num lugar que eram imigrantes e negros, tinha, tinha uma presença de negros muito forte nesse lugar, todos os meus tios se casaram com mulheres negras dali, da redondeza, os meus primos são todos mestiços, eu era a única branca, eu era a minoria, né, mas, assim, minha avó tinha profunda amizade com o pessoal do candomblé, tinha o pessoal espírita de mesa branca, então, já tinha uma uma abertura, né, então, pra mim, quando, quando eu comecei a conviver mais com o pessoal de aldeia, é claro que, que é tudo, é muito diferente, né, mas, eu não era uma menina de apartamento, consumista, sabe, tinha uma, uma abertura pra, pra assimilar, né, e pra me envolver com coisas diferentes, mas é muito diferente, né, a realidade... E você lembra algum espanto que você teve, algum, algum, quando eu falo espanto, não é necessariamente ruim, é um espanto de alumbramento, né, às vezes é de encantamento, mas você lembra de algum espanto inicial, assim, que te fez olhar e você fala, puxa, isso aqui é... Você lembra? Olha, tem uma cena antes de eu ir pras aldeias, né, na minha convivência com essa família maravilhosa, né, com a minha sogra. Eu me lembro da gente estar na casa dela e a minha filha era bem pequena, a Maíra, e a Maíra falou que queria brincar com o neném de boneca, ela queria um neném pra brincar, e a gente não tinha levado o brinquedo, a gente passava o dia lá, a minha sogra, eu lembro assim, tinha um varal no quintal com um lençol estendido no varal. A minha sogra tirou esse lençol, rasgou o lençol, e assim, com muita habilidade, na hora, mexendo naquele lençol, ela transformou aquilo no boneca de pano e deu pra minha filha brincar. E eu fiquei, assim, em choque, porque, assim, eu sabia da dificuldade que era a vida deles, né, do ponto de vista da sobrevivência, mas ela não pensou, ela pegou esse lençol, rasgou o lençol, e transformou o lençol num brinquedo pra uma criança que queria um brinquedo. Então, total desapego, sabe, assim, aquilo não era um bem, né, ele podia se transformar numa alegria pra uma criança. Isso, pra mim, foi assim, sabe, presta atenção nos valores da vida, né, então, é isso, sabe, de você não tá apegado, de você não tá contando o que você tem, o que você não tem, de você tá entregue à vida e acreditar nesse fluxo da vida, né, e encarar essa carência que é uma carência criada, né, são pessoas que não estavam mais no seu ambiente, eles não podiam, por exemplo, caçar, tinha que criar a galinha, criar o porco, plantar ali pra comer, e daí a pouco aquilo foi tomado pela periferia, chegou, e daí a pouco eles não tinham mais nem isso, né, então a vida foi ficando cada vez mais difícil, mas eles nunca perderam essa ligação com o que é fundamental, né, então... Acho que essa imagem, Angela, que a Cris tá falando, que coisa linda, que é lindo mesmo, acho que todo mundo tá bem impactado como acho que eu também tô aqui, que é muito forte, uma imagem muito forte, tanto que te espantou, eu fico pensando, né, Angela, como essa imagem também descreve toda uma cosmologia, por isso que eu usei essa palavra, né, toda uma forma de se conceber a nossa presença no planeta, né, a nossa participação no planeta, e eu não sei, eu sempre gosto de te ouvir, eu tenho medo de ficar cutucando muito, mas é porque as suas histórias são, assim, de transformação, pra mim são, né, eu acho que eu eu tenho coleção já de histórias que eu tive esse privilégio de poder ouvir, e acho que todo mundo deveria, a gente tá aqui numa live agora, conversando, pra quem tá chegando, né, conversando um pouco dos saberes da Angela, que ela possa partilhar conosco tantos saberes, e a Angela vai estar na casa em janeiro com dois encontros lindos sobre leveza, a partir dessa relação com os povos, com os povos verdadeiros também, e com certeza no ano que vem a gente segue nos nossos grupos, nos nossos encontros, então eu sempre acho que é um privilégio, né, pra mim é profundamente um privilégio, sinto muito às vezes quando eu não posso estar, é raro, mas acontece, e aí toda vez que eu te ouço, Angela, me vem isso que acabou de acontecer agora, que é quando você conta da sua sogra, desse ato, né, mas me parece sempre que tem a ver com um acontecimento ato, né, eu não sei, quando você percebeu em você que você tinha que começar a contar essas histórias, né, que momento acontece esse movimento, quer dizer, primeiro, acho que tem todo esse vivido, né, que a gente vai voltar a gente tá indo e voltando na história, né, tem muita coisa que aconteceu aí nos movimentos, tudo, mas eu tô indo um pouco pra frente pra entender que momento você sente esse desejo de contar essas histórias, né, de falar, puxa, eu preciso partilhar essas histórias, né, o que é que se acontece, o que é que aconteceu, né? É, eu acho que demorou, porque, assim, na verdade, quando tava fazendo o programa de rádio, não era eu que tava ali contando a história, mas eu possibilitava, eu criava as condições pra que aquelas histórias fossem contadas. Quando a gente fez os livros, quando a gente fez documentário, de alguma maneira as histórias estavam vindo porque eu tava junto e ajudando a abrir o caminho pra elas virem, mas elas não saíam da minha boca, né, eu tava num outro, num outro papel. Em 2010, eu escrevi uma primeira história que eu tinha vivenciado na aldeia, que é o livro Entre Dois Mundos, que foi publicado pela Nova Alexandria. é uma história que eu vivenciei junto com o Pouco Chavante e eu transformei numa ficção, né, é uma ficção, mas toda a base da história é real, né, que depois a gente fez um documentário, estratégia Chavante. Mas foi o primeiro passo, mas através da escrita, porque eu não achava que eu tinha habilidade de falar, sabe? Eu era repórter, então eu fazia perguntas pras pessoas responderem. Depois eu ficava na produção desse material, mas eu não me considerava capaz de falar, era difícil. até que os velhos, os velhos Chavante, que eram pessoas com quem eu convivia muito e tinha uma relação muito forte de amizade, eles me deram uma cobrada há uns anos atrás e disseram agora você é anciã em Rerê, né, e agora você tem, você não está cumprindo o seu papel de anciã, o seu papel de anciã é de transmitir o conhecimento, é de contar as histórias para as novas gerações. Para de ir para a roça, de caçar, de pescar, isso é coisa para os jovens. Você tem que ficar quieta agora e transmitir o conhecimento. E aquilo foi uma chamada, assim, me pegou muito, muito sério, porque na verdade eu já tinha meus netos e eu ainda estava muito correndo atrás de fazer coisas, né, e não tinha me tocado da importância de diminuir, de desacelerar e de usar o tempo de uma outra maneira, sabe? E aí eu comecei a conversar com as pessoas nas escolas por conta do livro, algumas escolas me convidavam para falar com os alunos, para um encontro, para outro, no começo com muita dificuldade, eu tinha muita dificuldade de falar, eu ficava apavorada, nervosa, e aí chegou a casa tombada, que foi assim, vocês escutaram os velhos, entendeu? Ou dizendo o que eu precisava falar, e aí vocês me deram um lugar para essa fala, né, foi assim, muito, muito junto. Eu acho lindo isso, Angela, para mim, assim, eu gosto muito de história, né, eu tenho muita dificuldade de dizer que eu sou contador de história, porque eu acho que você falou uma coisa muito forte, que foi essa autorização, que não é no sentido hierárquico, mas no sentido cumprimento de uma função social, de uma função, de uma responsabilidade também, quer dizer, tem um prazer imenso, eu sinto o prazer que exala de você ao trazer essas memórias, claro que sim, porque contar história tem isso, mas junto com isso tem algo que é, que é isso que a gente talvez como sociedade esteja, esteja distante talvez um pouco, isso não é uma crítica leviana no sentido de tá certo, tá errado, né, contar história e tal, mas tem algo que você traz na tua fala que é essa autorização, né, que é essa necessidade, que é, que é essa, que é esse papel de quem já ouviu muita coisa e de quem já viveu algumas coisas, né, e que faz com que essa palavra de alguma forma esteja mais encaixada, né, encaixada no corpo, encaixada na embocadura, né, e eu acho que você chamou isso de os velhos me chamaram pra, né, me chamaram pra esse, pra esse ofício, e aí eu fico pensando lá atrás, né, porque esse chamado vem de uma luta, vem de uma experiência, né, vem de um corpo que foi atravessado por muitas coisas, né, e aí eu não sei, naquele momento primeiro dos movimentos indígenas no Brasil, vamos dizer, das primeiras, das primeiras movimentações da luta mesmo, né, por direitos, porque eu acho que no Brasil a gente não saiu dessa pauta até hoje, né, o que é uma vergonha, a gente vai e volta, a gente parece que avança uma casa e volta dez, né, esse é um país muito, muito complexo, América Latina como um todo, o Hemisfério Sul como um todo, mas a gente pode descrever esse país com bastante, com bastante, tem hora que dá uma cansada, né, a gente cansa e pega energia de novo para a luta, mas ao mesmo tempo, e é isso que eu queria colocar, essa simultaneidade das coisas, se não fosse essa luta iniciática ali, né, nos anos 70, muito provavelmente nós não teríamos o chão que a gente tem hoje para as lutas, né, o chão, o chão das lutas, e aí, onde você estava nesse processo, né, o que você testemunhou, porque eu acho que parte dessa sua narrativa, que os velhos pedem para você contar, vem desse corpo que estava, né, estava na luta, né, você falou que estava no apoio, que ajudou bastante no apoio como jornalista, mas também entendendo a organização deste movimento, mas o que você testemunhou desse tempo, né, o que você viu ali acontecer, porque eu acho que isso é tão fundamental para esse momento, né, porque nós estamos de novo nesse movimento de luta, né, de luta, de ter que, de ter que, enfim, falar do óbvio, né. É, eu acho assim, eu tive um privilégio de acompanhar essa história mesmo, de dentro, né, nossa casa foi sempre o ponto de encontro dessas lideranças, dessas pessoas indígenas que vinham das aldeias, que estavam se organizando, começando, o primeiro momento foi mais de conhecimento entre eles, porque um não conhecia o outro, né, as aldeias não se conheciam, os povos não, não, não frequentavam um território, o território do outro, não sabiam nada sobre seus vizinhos, às vezes eram inimigos, né, e de repente tiveram que confrontar um inimigo maior, tiveram que se se juntar nessa luta, então esse primeiro momento foi muito intenso nesses encontros, nessas trocas, né, e a casa, por ser São Paulo, um ponto crucial de toda essa luta, né, onde você tinha acesso à mídia, tinha acesso a advogados, a estudiosos, a universidade, a aliados, né, então São Paulo era um ponto de passagem muito importante, até para os que iam para fora do país para falar nos encontros em Genebra, nos Estados Unidos, então nossa casa sempre foi esse ponto de apoio, né. Eu acho que é isso que eu queria trazer como uma imagem, desculpa, mas assim, é de uma beleza fundamental e de uma força, né, porque nós, com a pandemia, nós fomos forçados, né, a irmos para casa, quem tinha dificuldade da sua própria casa, e você, quando eu te conheci, quando você contou essa história, para mim, a imagem que eu cravei, eu até escrevi, eu escrevi sobre isso, que era uma casa como um dispositivo de revolução, né, uma casa que acolhe, uma casa que hospeda, que é hospitaleira, né, ela pode ser muito mais poderosa do que a gente imagina, né, uma casa que é puro afeto, que é pura receptividade, que é puro cuidado, né, palavras dessas que são, às vezes, deixadas segundo plano, não é a luta grande política, não é a grande, o grande discurso, não é a grande palavra pública, e é ela que está fundamentando grande parte das nossas transformações numa sociedade, né, então, essa casa como resistência, que sempre eu enxerguei isso quando você contou, né, quando você conta dessa experiência, né, essa casa que me parece que é um, quase como um, um forte, assim, um lugar de, enfim, de, de um exército de pessoas que pudessem, né, realmente fazer alguma transformação, e eu acho que essa imagem da casa, eu queria que você faça um pouco disso, porque eu sei que para você, a casa é um fundamento, né, é uma coisa muito importante. Acho que, assim, quando eu era criança, minha casa tinha uma importância muito grande, e continuou tendo, né, a gente, no começo do nosso casamento, teve um tempo que nós fomos morar num, num apartamento por três anos, a gente morou num apartamento, em Taboão da Serra, num conjunto habitacional do Imocop, que era um apartamento, assim, pequenininho, naquele mundo de prédiozinhos, né, e era muito louco, porque era indígena entrando e saindo o tempo todo, e foi um momento, assim, que começou a ter mídia, ter visibilidade para essas pessoas indígenas, né, e o porteiro ficava assustado, e as pessoas em volta, no prédio que a gente morava não tinha tantos habitantes ainda, mas, assim, era um estranhamento, era muito esquisito para aquelas pessoas, essa entrada e saída de gente, né, de cabelo comprido, de orelha furada, de botope, de, que cantava de noite, umas coisas assim, as pessoas ficavam meio assustadas, tinha, tinha uma certa dificuldade nisso, até uma hostilidade, né, minhas filhas enfrentaram situações bem desagradáveis, elas eram muito pequenas, mas, de pai, de repente, proibir de brincar, sabe, porque era perigoso, os índios são perigosos, né, a gente não sabe o que vai acontecer, nós tivemos, era a única possibilidade nossa de vida, era ali, a gente viveu ali por três anos, até a gente conseguir vir para esta casa onde eu vivo até hoje, que era uma casa até menor do que é hoje, mas, assim, tem um quintal, então, a gente plantava aqui no quintal, já teve milho do suruí, mandioca, dos craôs, sabe, assim, o pessoal trazia as coisas e plantava aqui, a gente fazia fogueira, já teve preparação de ayahuasca, já teve de tudo aqui no quintal, e a sala é um espaço grande, que eu falo assim, eu vim até um sofá na vida, eu demorei até um sofá na vida, porque, assim, a gente tinha colchonetes empilhados, que punha um pano bonito em cima, umas almofadas, né, porque tinha época de ter cinco, seis pessoas hospedadas, né, alguns amigos moraram aqui, o Álvaro Tucano morou com a gente por seis meses, o Ipucará Suruí morou aqui um ano, então, assim, tinha alguns hóspedes de longa duração, de longa permanência, e as outras pessoas que iam e voltavam, e de etnias diferentes, com costumes diferentes, com gostos diferentes, e a gente tinha que dar conta de alimentar essas pessoas, de ter o lugar para o repouso, e de ter o lugar para a gente fazer alguma coisa a mais, o ritual, contar histórias, e eu acho que as minhas filhas tiveram um privilégio incrível, as duas, porque elas cresceram ouvindo muita história de pessoas incríveis, né, e isso se reflete no que elas são hoje, eu tenho muito orgulho, né, do que, das pessoas maravilhosas que elas se transformaram. A Tereza Galante, sua amiga, ela disse que era muito bom. Ah, Tereza, a Tereza partilhou um pouco desse tempo. Parece que quando a gente escuta uma frase dessa, né, é como se a gente estivesse lá nesse muito bom, né. Ângela, eu queria que você falasse um pouco, eu estou falando do que eu queria, né, mas de repente as pessoas querem outras coisas também, podem perguntar se quiserem, viu minha gente. Mas uma coisa que é, que tudo isso, né, foi atravessado também por muitos projetos, né, por muitas coisas, vocês fizeram, quer dizer, tem a luta política que é mais objetiva, que é esse movimento que você está na, vamos dizer, na composição, mas junto com isso no passar dos anos, né, vocês fizeram muita coisa, vocês produziram muita coisa, vocês ouviram muitas histórias, registraram essas histórias, fizeram tradução, eu estou aqui fazendo uma síntese geral, porque obviamente era uma conversa para ficar três, quatro dias conversando, né, são várias rodas para a gente conversar sobre isso, e espero que as pessoas continuem a conversar sobre isso conosco, com outras pessoas, porque é de fato a história e a necessidade que esse país tem de despertar, né, para esses povos, para esses povos que nos compõem e que estão aí, eu acho que nos alertando para a nossa permanência no planeta, né, e você conta tudo isso, você viveu tudo isso, e você produziu muito, você produziu livros, falou do programa, produziu livros, produziu eventos, exposições, e tudo isso hoje, quer dizer, grande parte dessa produção, a gente pode encontrar num site, né, eu queria que você falasse um pouquinho do site, o que tem lá nesse site, e como que as pessoas podem ter acesso, né, a esse arsenal poderoso mesmo da história e da memória desse país e, e quiçá, da humanidade, né. Então, a gente vinha nessa luta política que no começo foi uma coisa bem da política mesmo, né, em 85, eu escutei uma frase de um ancião chavante, o abuá, ele já faleceu, que ele me disse assim, ninguém respeita aquilo que não conhece, se os brancos não conhecerem nossa cultura, a beleza da nossa cultura, eles nunca vão respeitar o que a gente é. Isso, pra mim, marcou toda essa trajetória de trabalho, então, o programa de rádio era uma maneira de trazer esse conhecimento e daí pra frente os livros, os documentários, os CDs de música indígena, né, foi assim, foi todo um caminho trilhado nessa tentativa de criar as pontes, de criar essa aproximação, porque eu acredito nisso, sem esse contato, sem você respeitar pelo amor, pela admiração, né, não adianta, a gente não vai conseguir convencer, o garimpeiro que tá entrando numa área indígena, que tá detonando tudo, ele não quer se aproximar, ele não quer saber, porque acho que as pessoas têm medo, inclusive, né, todo esse preconceito, toda essa dureza em relação ao povo indígena, pra mim é medo, é medo de encarar a a essência da humanidade, a essência do ser humano, sabe, isso que me move, que a generosidade que é o afeto, que é o coletivo, que é o valor da família, das pessoas, da casa, né, eu acho que as pessoas têm muito medo disso, porque a gente tá muito distante, a gente tá muito distante da natureza e dessas forças fundamentais, né, então, eu acho que é muito necessário, né, todo o trabalho que for possível pra gente aproximar, pra gente trazer essa palavra, esse pensamento, a filosofia, a beleza desses povos. Eu me pergunto... o Soraya tá nos ajudando aqui nesse grande movimento de conversa, Sor, você poderia fazer a gentileza de colocar imagens do site? Ah, maravilha, agradecido, que aí as pessoas podem ver isso que a Ângela tá falando e a gente vai ouvindo a Ângela e vai vendo um pouquinho do site também, né? Então, a gente conseguiu reunir um tempo atrás 180 dos programas de rádio que a gente fez ao longo dos quatro anos e meio, alguns se perderam, né, a gente não conseguiu recuperar, porque isso tava guardado há décadas, né, mas todos os programas que a gente conseguiu recuperar estão nos sites, estão no site da Icorem, então dá pra ouvir essas pessoas, Davi Anomami que hoje, né, tem um livro maravilhoso publicado, Davi falando do buraco na camada de ozônio, assim, que os cientistas não falavam ainda e o Davi fala a respeito disso, então, os programas são incríveis, eu acho que as pessoas têm que ver, têm que ouvir. São maravilhosos. Muita coisa que a gente fez se perdeu porque durante dez anos eu trabalhei pra uma outra organização indígena, o IDET, que foi quando a gente fez o projeto Rito de Passagem, que foi um trabalho maravilhoso, foram oito anos de performances, né, de trazer os povos das aldeias pra que eles apresentassem os rituais aqui em outras capitais, foi uma experiência assim, maravilhosa, né, a gente foi pro Cariri também com o projeto e foi muito linda, as trocas foram sempre muito emocionantes, e infelizmente esse material, existia um site, o IDET acabou e as coisas se perderam, né, mas tem um documentário, o Rito de Passagem, é um documentário que dá pra acompanhar um pouco, né, dessa trajetória. Tem muitos estudantes aqui da pós-graduação de narração artística, estão aqui assistindo a gente, e que recentemente tiveram aula contigo, né, e viram o vídeo Rito de Passagem com a Sandra, e foi bem marcante, muito marcante estudar, né, estar perto dessa produção. Porque tem a dança, tem o corpo em movimento, tem o ritual, tem a música, né, e o Histórias da Tradição é um projeto que a proposta era trazer, fazer um acervo pras comunidades na língua deles, das histórias, né, ouvir esses velhos, porque é um, é uma tradição que vai se perdendo, que vai perdendo a força, né, e, então, a gente achava muito importante ter esse material protegido pras comunidades, e aí foi selecionado, assim, cada povo selecionou algumas histórias pra criar o livro, né, então, a gente fez três livros, com o povo Chavante, Carajá e Meinaco, e no site tem, dá pra ouvir as histórias faladas na língua, né, dá pra ver os velhos contando as histórias, a Cris Tchessky tá narrando, a Cris é parte constituinte, a Cris e o Cristiano Meirelles, né, e o Paulo Federal, os dois, o primeiro, a primeira etapa do projeto foi a Cris e o Paulo Federal que fizeram, Chavante Carajá, e aí quando a gente fez o livro Meinaco, o Cris Meirelles entrou e foi assim muito lindo, foi um trabalho só gente boa, assim, esse projeto é incrível, como ele junta, né, todos os projetos, o reto de passagem, o programa de índio, todos esses projetos, eles sempre juntaram pessoas incríveis, pessoas maravilhosas e que permaneceram, né, essa cadeia, essa rede de aliados, ela foi aumentando, aumentando, e essas pessoas estão até hoje, né, pertinho, e torcendo junto, fazendo coisas juntas, infelizmente a gente está num momento do país trágico, né, então não tem mais espaço para projetos culturais, principalmente com povo indígena, e a gente não conseguiu fazer o quarto livro, que seria com povo tucano, e parou, né, por enquanto, a gente não tem como dar continuidade, é um projeto caro, envolve viagem, envolve muita gente na aldeia, e essas fotos, o Hélio Nobre, as fotos que vocês estão vendo, as fotos que estão aqui atrás, são do Hélio, que também chegou na turma em 2000, se aproximou da gente, ficou até hoje, e esteve com a gente na Casa Tombada, ele, a Kazumi, nos nossos encontros, o Hélio é uma pessoa que eu admiro demais, pelo trabalho, pela sensibilidade, pelo respeito, pela maneira como ele entra dentro da aldeia, e fica ali camuflado, junto, né, a gente nem vê o Hélio, e ele está fazendo... Você falou uma imagem, é uma imagem agora que a gente nem vê o Hélio, o Hélio tem um silêncio muito particular também, um silêncio... Eu conheci como companheiro de estudo, conversa, vamos falar assim, menos de estudo, vai de prosa, conversa, e a gente aprende muito com o silêncio dele, tem pessoas que ficam em silêncio e ensinam muito, um tipo de silêncio, uma qualidade de silêncio, e eu acho que... Eu estou fã do Hélio, é um amigo queridíssimo, ele, a Kazumi, os dois filhos também nasceram no meio dessa loucura, então, é família, né, a gente vai virando uma grande família, como a Cris, como o Cris, a gente vai juntando as pessoas. E acho que isso que é muito forte, né, porque é isso que você falou, vivemos num momento bastante trágico, né, eu acho que a gente pode voltar que isso vivemos num momento bastante trágico, né, que você coloca como uma paralisia na produção cultural, na ideia do fomento, né, porque a produção não para, né, eu acho que tem isso também. Sim, sim. Eu sempre gosto de lembrar, né, porque acho que você me ensinou muito isso no processo, né, esse paradoxo, né, por um lado a gente tem um momento muito difícil, muito difícil, desses assim que a gente precisa pegar a energia daquelas mais profundas, né, ao mesmo tempo é muito forte essa imagem que você traz, né, dessa egrégora, dessa aldeia que se forma em torno das ideias e das ações, né, do desejo por conhecer, por estar mais perto, e você trouxe uma frase que pra mim é uma das mais fortes, assim, que é a gente talvez não se aproxime das coisas porque a gente não conhece essas coisas, né, porque a gente ignora as coisas. Então, esse papel que você exerce, né, pra mim, é de uma generosidade, porque isso, a gente vê, né, um é professor, o outro é contador de história, a gente vê isso acontecendo nas pessoas, mas eu acho que você consegue congregar uma generosidade, eu não tô aqui fazendo elogio só barato, sabe, Ângela, é uma sensação concreta disso, quer dizer, toda vez que a gente conversa, você diz, né, você não diz que você sabe sobre as coisas, você só diz, e isso eu acho que a gente tem muito que aprender como sociedade, né, eu acho que às vezes a gente quando tem um saber, e por isso que esse programa aqui nosso tem a ver com saberes e sabores, né, a gente acha que as pessoas têm que saber aquilo que a gente sabe, e portanto a gente pode afastá-las, né, e eu acho que uma coisa que eu aprendo muito com você é que você diz, você nunca fala eu sei disso, deveria ser assim, né, você conta, e pra mim você é uma das maiores contadoras de história que eu conheci, porque pra mim um bom contador de história é isso, né, é quem consegue mexer nessa substância viva da vida, né? Acho que com o povo indígena nunca dá pra dizer eu sei. É isso. Não, sabe, é um universo, é como a Via Láctea, né, quando você olha pro céu, não o céu de São Paulo que a gente vê duas ou três estrelas, mas quando você vai pra um lugar e consegue ver o céu, das aldeias a gente consegue ver o céu e são milhões, milhares, não sei, de estrelas, né, é essa infinidade de conhecimento que existe em cada um desses 305 povos indígenas. Cada um deles é uma infinidade de conhecimento e que a gente vai saboreando, né, nessa convivência, observando e fazendo besteira, passando por situação difícil, sendo motivo de risada e essa coisa do humor, né, eu acho que isso, a leveza e o humor, eu quero muito em janeiro a gente por esse caminho da importância que é pra todos os povos essa encarar a vida, né, de uma maneira leve, não se levar a sério, né, que eu acho que tem a ver também com esse universo dos palhaços, né, e não ficar falando o tempo inteiro que sabe, né, não, a gente não sabe nada, a gente está aprendendo o tempo todo, e às vezes a gente acha que sabe e daí você olha e fala, hum, não era bem aquilo, né, então tem que estar o tempo inteiro pronto pra largar um, uma ideia, uma certeza e ir pra outra, então acho que pra quem quiser estar mais com a Ângela em janeiro a gente vai fazer essa programação Atmosfera na Casa Tombada, tá até lá no site já a proposta da Ângela pra esse humor e essa leveza estarem conosco também, né, a gente vai passar agora por um movimento que não sabemos o que vai ser, né, o primeiro ano que parece que vai ser uma sensação de que ele continua, né, e eu acho que isso pode ser, a gente não sabe ainda quais são os efeitos desse processo, né, então estarmos perto de palavras, de boas histórias, de, acho que desse espírito mesmo, não sei como falar de outro jeito, né, dessa vontade de estar perto de contar, de trans, de dividir, de somar essas histórias, eu acho que é um grande espaço, assim, acho que é um movimento que acho que todos nós poderíamos fazer conosco mesmo, né, nos cuidarmos, né, eu acho que é um convite que você faz ali que é bem bonito. Eu queria ler uma frase pra você, Ângela, é uma frase que você que me deu pra eu ler, né, A Queda do Céu eu não conhecia, eu conheci por você. E eu li, li degustando, li aprendendo, eu confesso pra você que é um livro que eu acho que vai ser um tratado, já é, isso é dentro de mim, um tratado do século XXI, ele vai, ele vai, ele vai pelo menos percorrer o século XXI até o fim desse século, ele vai ser realmente desses tratados como foram grandes tratados na história da humanidade, porque cada vez que eu volto a ele, eu percebo quanta coisa tem ali, né, quanta coisa. É do Davi, o Davi é um grande companheiro, um parceiro, um amigo da Ângela, e a Ângela falou desse livro há muito tempo, assim, logo que a gente se conheceu, ele nem era tão comentado, né, como é hoje, e uma frase que eu queria, assim, eu não sei como faz isso, né, mas eu queria dizer pra você muito agradecido por ter me dado essa frase, ela tem sido, assim, aquelas frases que a gente guarda diariamente, sabe, assim, como se fosse uma meditação, que é assim, queremos que a floresta permaneça silenciosa, que o céu continue claro, que a escuridão da noite caia realmente, que se possam ver as estrelas. Eu vou ler de novo, queremos que a floresta permaneça silenciosa, que o céu continue claro, que a escuridão da noite caia realmente, e que se possam ver as estrelas. Eu acho isso de uma profundidade, é uma frase, né, é o que é de cada coisa, é o é de cada coisa, né, e o Davi vai nessa força. E eu queria ler essa frase pra você, porque pra mim você me devolve isso. Você me devolve, eu ver a noite escura realmente, o dia claro realmente, e o silêncio da floresta realmente. Muito agradecido por essa noite, muito agradecido, mesmo. E se quiser deixar uma fala final, assim, a voz que termina é a sua, queria agradecer principalmente todo mundo que tá aqui, e a gente termina com a fala da Ângela, e que vocês tenham uma ótima semana, e que a gente guarde com bastante calor essa conversa dessa noite. Ângela, a palavra é sua. Um beijo. Gente, sou! Muito, muito, muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês, na companhia do Juliano, do pessoal da Casa Tombada, que pra mim são uma outra casa de morada e de vida, né? E espero vocês juntos em janeiro, fevereiro, março, abril, vamos continuar esses encontros, porque eles me alimentam também, né? Ouvir vocês falando sobre os aprendizados ou o que te chama a atenção no Davi ou em outros autores, né? Isso pra mim é sempre uma descoberta muito especial. Eu continuo aprendendo através desses encontros, né? De um assunto que vem na minha vida, mas é sempre um ângulo novo, né? Uma maneira nova que são vocês que trazem e que é muito especial. Então, eu agradeço demais esse espaço de compartilhamento e vou continuar na minha missão de anciã contando histórias. Muitas histórias eu tenho escrito, eu tenho escrito bastante. Tem o site Outras Palavras, se alguém também quiser. Eu admiro demais o site Outras Palavras, eu acho que tem um trabalho de jornalismo fantástico. Eu tenho colaborado, então, entrando no site, digitando o meu nome, vai aparecer as matérias que eu tenho escrito com eles. e seguimos juntos. E aí? Sempre juntos. Boa semana para todos. Boa semana. Um beijo enorme. Fica bem. Saúde, gente, saúde. Saúde. E alegria. Alegria. Tchau. 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 Tchau.